É sobre saber que em algum lugar alguém se ela curtir É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir no universo tão baixo e bonito Pois não é sonhar Então eu quero ser valer a pena Cada verso daqui, poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Hoje eu prefiro sorriso e os presentes que abrem da tua história perto de mim Amém.